Hoje é um dia especial e o BG Manhã não poderia deixar de presentear as nossas telespectadoras. Por isso, a gente preparou brindes especiais. Em parceria com o estúdio Poliana Estela, para concorrer aos prêmios, basta você, mulher, responder a seguinte pergunta. Pra você, o que significa ser mulher? Envie a sua resposta, a sua mensagem escrita, escrita para o WhatsApp do Balanço Geral Manhã. Até as 7h20 da manhã, combinado? Ao todo serão três prêmios. A terceira colocada vai ganhar um design de sobrancelha. A segunda colocada vai ganhar manicure e pedicure. E a grande vencedora ganha uma escova modeladora para ficar ainda mais bela. Vale a pena, hein? Não perca essa oportunidade. Mande a sua mensagem e a nossa produção vai escolher a melhor frase. Eita, eu quero ver a criatividade, hein? O estúdio Poliana Estela é incrível. E por isso escolhemos a dedo esses presentes para as nossas telespectadoras. O estúdio Poliana Estela fica na Avenida Prefeito Freitas Neto, quadra 12, setor B, bairro Mocambinho 1, bem pertinho do balão da ponte do Mocambinho. Facinho, viu? E o salão tem promoção especial para o Dia da Mulher, viu? Todos os serviços com descontos especiais. Descontos que podem chegar até 30%. Promoção válida até o dia 16 de março. Tá aí os agendamentos e o WhatsApp que é 869-9813-9734. Ao longo da programação a gente vai ficar repetindo esse recadinho para você. Eu quero ver criatividade. O que é ser mulher, gente? O que é ser mulher nesse Brasil de meu Deus? Olha, ser mulher, sem sombra de dúvidas, é ser incrível, é ser determinada. É isso que é ser mulher para mim, para você. Manda mensagem para cá, combinado? Realmente o homem não consegue ser mulher. Eu amei esta frase. É difícil, viu? O que a gente enfrenta, só nós sabemos. Vai mandando mensagem, interagindo por aqui. Bom dia, minha princesa. Feliz dia das mulheres. É a Cidinha lá de Timon. Feliz dia das mulheres. Feliz dia das mulheres, aquele beijo especial para a mulherada que faz a audiência do Balanço Geral Manhã. Para mim, ser mulher, ser guerreira, é ser batalhadora, passar por muitos obstáculos e nunca desistir. Porque nós mulheres somos fortes e corajosas. Às vezes, algumas pessoas falam para a gente desistir, mas continuem. Pois vale a pena matar um leão todos os dias e dizer que somos mulheres. Vale a pena sim, meu povo. Que frase linda, hein? Já está concorrendo aqui, já vou arquivar bem aqui, favoritar, tudo bonitinho. Vai mandando mensagem, gente. Cadê aqui a lauda do sorteio para eu ler? Cadê a lauda do sorteio? São três serviços incríveis lá no estúdio Poliana Estela. Lá é maravilhoso. Vocês vão se apaixonar. São três, três prêmios aí a serem sorteados. É um design de sobrancelha, uma manicure e pedicure e também uma escova modeladora, gente. E o estúdio está com promoção, viu? 30% de desconto em vários serviços. Então, assim, a gente está sorteando o melhor para você. E tudo que você tem que fazer é enviar para cá a sua resposta. O que é ser mulher para você? Quero saber que a partir do momento que você enviar essa mensagem, a gente vai encerrar esse sorteio às 7h20. A gente vai selecionar a melhor resposta que você vai ganhar. Um desses três serviços que eu já citei. Combinado? Então envia a mensagem para cá. Gente, olha que mensagem linda. Ser mulher é conseguir encontrar uma flor no deserto, água na seca e labaredas no mar. É chorar calada as dores do mundo e em apenas um segundo já estar sorrindo. Ser mulher é subir degraus. E se tiver que descer, cair e voltar a andar. Gente, que mensagem mais linda. Olha só. Quero ver quem é que vai superar essa mensagem aqui. Eita que a concorrência aqui por esses prêmios está incrível. Eu já perguntei o nome. Manda o nome direitinho para eu poder falar seu nome. Se quiser mandar uma fotinha também, mande uma foto. Ser mulher é ser guerreira por natureza. Ser mãe por instinto. Ser profissional por competência. Ser esposa por amor. Feliz dia da mulher para todas nós. Feliz dia. Que mensagem mais linda, gente. Mulher é a criação mais perfeita que Deus criou. Com certeza, minha linda. Com certeza é a Cleiciane aqui Teixeira. Gente, aquela mensagem bonitona é da Valéria, viu? Ser mulher é ser símbolo de força e determinação. Por isso merecemos respeito, amor e dedicação. Feliz dia das mulheres. A gente merece tudo isso, minha linda. E muito mais. É verdade. Tá aqui, ó. Amanda Raquel também mandando mensagem. Amanda Raquel que mandou aquela mensagem lindíssima. A Valéria também mandou uma mensagem muito linda aqui. É, gente. A concorrência aqui por esses prêmios está incrível. Até 7h20, vai mandando a sua mensagem. Eu quero ver a criatividade. São três prêmios aqui do Balanço Geral Manhã em parceria com o estúdio Poliana Estela. É um design de sobrancelha, manicure, pedicure e uma escova modeladora, gente. Pra você ficar ainda mais bela nesse dia incrível. Lembrando que o estúdio da Poliana está com 30% de descontos aí em diversos serviços. Em homenagem à mulherada. Gente, é cada mensagem linda, tá? Aqui o Tony Black, ele todo incrível. Ser mulher é ser uma princesa aos 20, rainha aos 30 e especial a vida toda. Eita, que lindo, hein? Parabéns pelo seu dia. Muito obrigada, querido. Muito obrigada. Bom dia, bom dia. Vai mandando mensagem, interagindo aqui com a nossa programação. Ser mulher tá aqui de novo. Ser princesa aos 20, rainha aos 30, imperatriz aos 40 e especial a vida toda. É verdade. Gente, tá quase encerrando, hein? Tem muita mensagem chegando. A gente tá com sorteio especial para as telespectadoras mulheres aqui do Balanço Geral. Amanhã são três serviços especiais lá no estúdio Poliana Estela, que fica no Mocambinho. Olha só, olha só. Tem uma escova modeladora pra te deixar ainda mais linda. Um design de sobrancelha manicure e pedicure. É só você enviar uma mensagem pra lá de criativa, linda pra gente ler aqui. O que é ser mulher? Tô esperando, viu? Vai mandando mensagem, interagindo aqui com a nossa programação. Bom dia, ser mulher pra mim é acordar cedo pra conquistar o que deseja. Se amar em primeiro lugar é ser guerreira para continuar matando cada leão que aparecer no seu caminho todo dia. E se amar, se cuidar também, viu? Tem que se amar. E ser mulher também é ser mulher. E fazer o que quiser. É a Elenilda lá de União. Arrasou, hein, Elenilda? Tá concorrendo aqui ser mulher e ser batalhadora. Enfrentar as coisas ruins e boas todos os dias da nossa vida. É ser jarros de flores cheirosas. E linda princesa e gostosa todos os dias pra você. É nóis, Brasil! É nóis, minha linda! É nóis! Olha, encerrado aí o nosso sorteio, tá bom? Encerrado. Nós já temos esse resultado pra você. No próximo bloco você vai conferir esse resultado. E uma reportagem pra lá de especial em homenagem a você, mulher. Então, não sai daí, combinado? Nós já estamos aqui com as vencedoras do nosso sorteio. Em parceria com o estúdio Poliana Estela, que é incrível. Fica lá no Mocambinho, está cheio de promoções hoje. Vamos lá, terceiro lugar. Vamos lá. Foi muito difícil escolher. Mas a terceira colocada que vai ganhar um serviço de sobrancelhas completo. É a Ana Paula. Vamos ler a mensagem dela, Tracy? Você lê. É o seu dia, então. Vamos lá. Na minha opinião, ser mulher é fantástico. Já começa pelo poder de gerar uma vida, de termos a sensibilidade aflorada em nosso ser. Conseguimos enxergar além das aparências. Somos seres ligados ao instituto de proteção, possuímos uma força interior inexplicável. Desempenhamos o papel de amiga, namorada, esposa, mãe, profissional. Com muita satisfação, conseguimos ser firmes quando necessários e sensíveis ao mesmo tempo. É verdade. Nossa capacidade de ser multitarefa é admirável, de saber falar e saber ouvir. É sobre isso. Mulher me orgulha ser mulher. Está aí, terceiro lugar. Nossa ganhadora, Ana Paula, ganhou um design de sobrancelha. Vamos lá, segundo lugar. A vice que vai ganhar um serviço de manicure e pedicure. Olha só, vai arrumar as unhas. E ela é a Valéria. Está aqui a Valéria, gente. Ser mulher, conseguir encontrar uma flor no deserto, água seca e labaredas no mar, chorar caladas as dores do mundo. E em apenas um segundo já está sorrindo ser mulher, subir degraus. E se tiver que descer, cair e voltar a andar, minha linda. Você ganhou aí, ganhou, ganhou, ganhou. Exatamente. Serviço de manicure e pedicure. Eita, Valéria, arrasou lá no estúdio da Poli, que é incrível. Primeiro lugar. E quem vai ganhar a escova, ficar ainda mais bonita, dar um trato no cabelo. Vamos lá. É a Amanda Raquel. Ser mulher é saber jogar com todas as situações, é saber driblar os problemas, defender, ser juíza da própria vida e saber que não existem impedimentos para ser mulher. É lutar por causas perdidas, é sempre sair vencedora, somos vencedoras. É estar antes do ontem e depois do amanhã. Eu achei incrível, minha linda. Você ganhou, ganhou, ganhou. É uma escova modeladora lá em parceria com o estúdio da Poliana Estela. A gente vai entrar em contato com essas vencedoras, passar todas as informações direitinho. Muito obrigada, gente, pelas mensagens. Vocês são incríveis. Obrigada pela audiência, obrigada pelo carinho. Obrigada pela audiência.